Estamos de volta com o programa Conversa Intimista desse sábado, conversando com o advogado e vice-prefeito de Teixeira de Freitas, o doutor Osmário Roberto Ferreira. Doutor, só para a gente encerrar essa parte aqui desse universo mais acadêmico e também falando especificamente da profissão do show, só para quem está em casa que gosta do direito, eu tenho certeza que muita gente gosta, quando é um assunto que a gente discute aqui, as pessoas comentam que gostam bastante, alguns detalhes da área de direito. O direito público, que é a área que o senhor atua com mais ênfase aí, o que é exatamente, quais são as linhas de atuação? Pessoal, o direito público está vinculado ao direito constitucional, direito tributário, direito financeiro, direito administrativo, direito eleitoral, direito processual e agora o direito de defesa do consumidor, que é uma nova linha introduzida, onde o Estado passa a intermediar as questões entre consumidor e fornecedor de serviço ou comerciante. Visando com isso, proteger a hipossuficiência do cidadão. O direito tem várias áreas, né doutor? Quando a pessoa tem vontade de fazer direito, ele também tem que pensar em que área seguir, né? Veja só, o direito ele é mutável, o direito não pode ser fixo, ele tem que acompanhar o desenvolvimento social daquela comunidade. Então, no Estado brasileiro, nós temos uma Constituição que é nova. O nosso direito atual tem 23 anos. A Constituição que foi de 1988, é daquela participação que nós tivemos nas diretas já, né? Nas carapintadas. Houve uma revolução social no Brasil. Ao contrário de outros países, como você está vendo agora na Líbia, na Síria, no próprio Egito, né? Onde há uma revolta, uma guerra civil. No Brasil, nós tivemos uma revolução social, né? Liderada naquela época por Teotônio Vilela e por outros, Ulisses Guimarães, né? O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que fizemos uma revolução social e implantamos no Brasil um novo contexto jurídico. A partir daí, tem surgido grandes áreas. Agora mesmo, nós temos uma área nova, que é o direito voltado para a internet, né? Tanto na questão do fornecimento do serviço, como os crimes praticados na internet. Então, é isso. O direito é mutável, né? Então, ele tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Agora, com a globalização mais ainda, nós temos que nos adequar às normas internacionais. Porque a soberania de um país, que está prevista, inclusive, nossa soberania na nossa Constituição, artigo 1º, inciso 1, ela passa a ultrapassar as nossas barreiras no momento em que nós passamos a assinar os nossos pactos, os nossos acordos internacionais. Nós passamos a ser, assim, ordenados pela jurisdição internacional. Significa o quê? Que as nossas normas internas são aplicadas também juntamente com as normas internacionais. Então, o direito é uma área muito bonita. Aqueles jovens que queiram adentrar no direito podem fazer, porque aí tem espaço para todo mundo. Se você conclui o curso e não quer advogar, você pode fazer concurso para uma área que não dependa da carteira da ordem, né? E o leque é muito grande. Falando agora um pouquinho sobre política, o senhor é o atual vice-prefeito de Teixeira de Freitas, mas antes disso, bem antes, lá na década de 80, o senhor ocupou a secretaria, a pasta aí da Secretaria de Administração em Ibirapuã, os governos de Geraldo Chácara e Arthur Silva. Isso na década de 80. Essa foi a primeira experiência que o senhor teve? Foi a minha primeira experiência como agente político, né? Não foi o agente político eletivo como agente político nomeado, né? Mas eu tive uma grande experiência, mesmo sendo uma cidade pequena, eu aprendi algumas coisas em minha vida lidada da administração. E como é que surgiu a ideia de ser vice-prefeito? Veja só, eu em Teixeira de Freitas, eu já advogava aqui em Teixeira de Freitas desde 1987, né? Quando eu cheguei aqui, naquela eleição, logo após a eleição de Valde Pires, né? Eu mudei para Ibirapuã e aqui para Teixeira de Freitas e aqui comecei a desenvolver o meu escritório. Graças a Deus que nós tivemos, nós prestamos serviços em quase todos os municípios do extremo sul, inclusive Teixeira de Freitas, no mandato do Francisco Tônio Pinto, né? Que nós somos consultor jurídico. Depois, três anos com o doutor Wagner, na administração de doutor Wagner Mendonça. E, recentemente, nós prestamos também dois anos de serviço como consultor jurídico ao PAD Aparecido na Prefeitura de Teixeira de Freitas. O que levou a que ele nos convidasse, né? Para integrar uma chapa com ele, uma chapa do Poder Executivo. E, na condição de cidadão de Teixeira de Freitas, eu aceitei dentro de um projeto que nós havíamos pré-estabelecido. Pré-estabelecido para Teixeira de Freitas. Um projeto de um desenvolvimento integrado, participação, administração e sociedade. Bom, um assunto que a gente não pode deixar de... eu não posso deixar de perguntar aqui. Desde janeiro, o senhor rompeu, deixa eu usar esse termo assim, bem político mesmo, rompeu com o PAD Aparecido, o atual Prefeito Teixeira de Freitas. Por que disso, doutor Osmar? Veja só, Herb, nós temos no livro bíblico, nos provérbios de Salomão, e Salomão foi um rei muito sábio. Ele diz nos provérbios, lá, o provérbio 29, no seu versículo 13, que o governante, governante, que dá muito ouvido a mentiras, ele terá sempre os seus ministros perversos. Também, Maquiavel, na sua obra O Príncipe, que é a mais conhecida, depois da Bíblia, é um dos livros mais conhecidos do mundo, ele dizia também o seguinte, que o príncipe deve escolher, para ser os seus ministros, os cidadãos mais inteligentes e mais cultos da sua cidade. Então, nós passamos a ter algumas divergências em função, justamente, da forma de administrar. Quando o prefeito disse que bastava ele como pensador, que ele não precisava mais ninguém para pensar na administração, que só precisava de pessoas que deviam cumprir o que ele mandava. E a nossa conversa, anteriormente, foi uma conversa de uma democracia administrativa. E se você tem assessores, você não precisa ter conhecimento de administração, mas se você tem, na sua volta, assessores devidamente preparados para desenvolver aquela função e buscam, dentro de uma democracia, aplicar essa administração, eu estaria com ele até hoje. Mas, como houve uma mudança nesse parâmetro, passando a ser mais uma administração pessoal, eu não briguei, eu simplesmente me afastei da administração, deixando com que ele fizesse a administração da forma que ele queria. Então, cabe à população saber se Teixeira está bem administrado, hoje, da forma que está. Quando eu vi obras paradas, você tem aqui a obra do Hospital Municipal, que nós temos ainda R$ 1,1 milhão. O da hemodiálise. É, o primeiro módulo, que é a hemodiálise, teria mais R$ 3,5 milhões que já estão aprovados pelo governo do Estado, junto com o SUS, para a construção do segundo módulo do hospital. Você pega aqui, a Prefeitura de Teixeira devolveu R$ 1,1 milhão, que estava na conta para a construção de uma UPA, que seria a solução do nosso pronto-socorro. 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 Unidade de pronto-atendimento, que o Ministério da Saúde já havia creditado na conta da Prefeitura. Seria a solução para o pronto-socorro do Hospital Municipal, porque essa unidade ia esvaziar o pronto-socorro. As pessoas ficariam ali durante 48 horas em observação e, se necessário fosse, internariam. Então, houve essa devolução. Quando eu vi a obra da creche do Tancredo Neves, que foi feita totalmente desproporcional a um projeto, porque você, quando tem aprovado um projeto em um Ministério ou uma Secretaria de Estado, você tem que seguir a risca aquele projeto, que simplesmente foi modificado sem que houvesse um projeto junto, de alteração, junto ao Ministério da Educação. Então, o FNDE, quando mandou observar a obra da creche do Tancredo Neves, ela está totalmente fora dos padrões. A gente mostrou aqui no SBN Medir toda essa história, que foi a desaprovação do projeto. Outro projeto também que está parado, que foi o Estádio Municipal, houve um erro de efetivação do projeto, a empresa não seguiu a risca o projeto, a Secretaria de Infraestrutura não fiscalizou, nós buscamos, posteriormente, junto a Bobô, que é o superintendente da Sudésb, fazer um projeto para adequação do estádio. Foi aprovado, foi dado 45 dias para que a empresa, e a lei de licitações, ela fala no artigo 69, qualquer erro de projeto, a empresa que constrói, ela tem que alterar com seus recursos. A Prefeitura queria fazer com recursos próprios. Eu discordei por quê? Porque a obrigação era da empresa, a empresa estava ganhando para fazer uma obra bem feita, e não da forma que estava se fazendo. Então, são fatos que iam acontecer em Teixeira e que eu discordei como vice. Agora, a função de administrar é do prefeito. A função de vice, eu sempre digo, é aquele pneu de socorro do carro. Se furar o pneu, você usa e vai até a borracharia. Se o pneu rasgar, você vai usar definitivo. Então, me afastei, sou o vice-prefeito, estou cuidando das minhas atividades particulares, e Teixeira de Freitas tem que analisar o que é a administração hoje. Como é que foi o momento da ruptura? O senhor chegou a conversar com ele? Conversei, conversei com o prefeito. Quando eu cheguei em janeiro desse ano, eu estava fazendo o módulo do meu doutorado. Eu cheguei no dia 23, no dia 24 de janeiro, eu procurei, entendeu? E disse que, como estava havendo uma questão de incompatibilidade, incompatibilidade de pensamento administrativo, eu me afastaria. Por quê? Um dos pontos foi a questão do lixo de Teixeira de Freitas. Quando houve aquele corte de compactadores de lixo, se colocou na rua caçambas abertas. Ora, você pode até não contratar uma empresa, você quer dar emprego às pessoas de Teixeira de Freitas, você quer dar emprego aos proprietários de caminhões de Teixeira, faça uma licitação contratando individualmente os carros, mas que essas pessoas tragam para prestar serviço compactadores de lixo. E você vê na rua hoje um caminhão aberto, com um gari em cima, sem qualquer proteção, naquele churume do lixo, lixo caindo pela rua. E você fica com vergonha quando você vê o urubus no centro da cidade. Aí, é uma administração que eu não posso estar dando a minha anuência a essa administração, em função de quê? Porque o dinheiro público tem que ser gasto com eficiência. Eficiência significa o quê? Você gastar e gastar bem, trazendo como resultado o interesse coletivo. E o interesse coletivo é o bem-estar da comunidade. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no Conversa Intimista desse sábado. A gente quer deixar bem claro, na condição de jornalismo sempre ético que a gente faz aqui, a gente está com o vice-prefeito Teixeira de Freitas, que está falando aí com relação ao atual prefeito, né, que é o Padre Aparecido. E o programa também está aberto aqui a ouvir o Padre Aparecido. Se assim ele quiser, a gente vai sempre cumprir aqui, eticamente, o jornalismo sem fazer nenhum alarde, mas colocando, é o doutor Osmarco que está aqui colocando aí a opinião dele. Daqui a pouco a gente volta.